Sou apaixonada por cada peça que sai do forno, mesmo às vezes a com trinca, tem umas trincas lindas também, então é apaixonante. Meu nome é Bárbara Fontouragostini, nós estamos em Piracaia, no meu ateliê, que se chama Fontouriquil. Nós começamos na garagem de casa, tudo começou, eu já tinha feito cerâmica em Londres, onde eu morei por sete anos. Vim visitar uma amiga, que hoje é minha sócia, e me apaixonei por Piracaia, foi amor à primeira vista mesmo. Falei, vamos fazer um curso de cerâmica que eu conheço um pouco de torno, e a gente pode aprimorar, você pode conhecer, ver se você gosta. E a gente foi fazer em São Paulo, então a gente fazia aula toda sexta-feira. Aí eu recebi uma primeira encomenda, que era de uma colega que é amigo, saiu me dar uma ajuda. Foi quando a gente resolveu reformar aqui, e a partir daí a gente só tem crescido. Então assim, como eu fiz design gráfico, uma das matérias, eu tive uma curta experiência com o torno. Terminei o curso, e lá em Londres mesmo, falei, não, gostei do negócio, eu vou me aprimorar um pouco mais. E comecei a fazer lá, só que lá eu tinha trabalho, eu era imigrante, então uma outra realidade. Então, quando eu voltei, e eu tinha isso comigo, eu sempre, nossa, do filme do Ghost mesmo, né? A gente não tem como não se apaixonar pelo torno. Se eu falar que eu tive dificuldade financeira nesse tempo que a gente está trabalhando, eu estou mentindo, porque foi muito pelo contrário. Na época que a gente mais cresceu, o Brasil estava numa crise muito grande, né? Então, e a gente percebeu a necessidade, como a gente trabalha com cerâmica voltada para a gastronomia, a gente notava essa necessidade de, num momento de crise, os restaurantes aprimorarem o cardápio, apresentação. Então, a gente viu que o mercado de restaurante, o mercado de gastronomia, era um mercado para ser explorado, né? Então, que são grandes quantidades, a gente faz 60, 80, 200 pratos para um restaurante. Eu faço arquitetura, mas eu acho que a arquitetura vai ficar para o segundo plano nessa vida aqui. Então, a gente pega o barro, bate o barro para tirar um pouco mais do ar, né? E para ela ficar mais fácil de manusear. Depois de dois dias que a gente faz a peça, a gente dá o acabamento no torno, deixa o secano mais ou menos umas duas semanas, daí a gente leva para o forno, vira biscoito, que é uma peça porosa, que aí ela está pronta para receber o esmalte. Meu objetivo na cerâmica é cada vez aprimorar, aprender novas técnicas, né? Aqui a gente produz de segunda a sexta-feira, e de sábado a gente faz atendimento ao cliente. Então, a gente está aumentando aqui para ter uma coisinha para servir, né? Ter um bolo, uma torta. Essa é a parede da perda. Essa parede não é tão feliz assim, mas a gente deixou bem colorido para acabar sendo legal. A peça trincada a gente não pode vender, porque aqui não tem utilidade nenhuma para a pessoa. Quando tem um pequeno defeitinho, como esse aqui que empenou um pouquinho o fundo, esse ainda dá para vender, mas peça com trinca não dá. Então, já que ia jogar fora, eu falei, não, vou fazer uma parede bem colorida aqui. E é legal para os clientes verem também o que acontece, que a cerâmica não é só alegria, né? Que tem também o outro lado. O SEBRAE tem uma lembrança muito forte, assim, porque foi a partir do evento que eles organizaram que a gente cresceu, assim, e não paramos até hoje. A gente participou de um evento que a gente fala que foi o evento chave para nós, assim, que foi um evento do SEBRAE, que foi o Brasil inteiro, né? Que teve uma seleção. Então, e a gente foi selecionado. De 200 artesãos do estado de São Paulo, a gente foi selecionado entre os 20. Próximos 10 anos, eu pretendo, para falar bem a verdade para você, eu queria comprar esse terreninho aqui do lado. Eu sou Bárbara Fontour Agostini, do Ateliê Fontouriquil, e essa é a minha história.